Fala pessoal, tudo bem? Como a gente faz para ativar o modo tablet aqui no nosso notebook, utilizando o Windows 10? É fácil, você vai vir aqui em notificações, clique aqui. Agora você vai vir aqui, o modo tablet está em cinza, quer dizer que está desativado. Vou clicar, vai ficar em azul, quer dizer que está ativado. A partir de agora, o meu notebook está no modo tablet. Posso utilizar normalmente ele aqui no modo tablet. Bom, quero voltar, quero desativar o modo tablet. Venho novamente aqui em notificações, o modo tablet está azul, clica nele, deixa ele em cinza, que desativa o modo tablet. Forte abraço e até a próxima dica.